Vamo pular, vamo pular, vamo pular, vamo pular, libera... Parado, porra! Polícia! Paz, quietinho! Porra! O senhor tá preso por receptação de objeto roubado. O senhor tem direito de ficar calado, tudo que disser pode ser usado contra o senhor no tribunal. Pera aí, gente, que isso? Tu tá em cano, vagabundo? Gente, isso aqui não é roubado, não? Por acaso o senhor cabeça de batata pertence a você? Assim... Isso aqui é teu, por acaso? Não, isso aí não é meu, não. Mas, assim, é justamente sobre isso que eu quero falar. Então, os donos desses objetos sabem que isso aqui tá no seu poder? Então, o ponto, justamente, é esse. Eu trabalho com isso. Ah, então o senhor admite que trabalha com furto. Não, 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 pera aí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um enviado de Deus. E o meu trabalho, justamente, é pegar os objetos perdidos e devolver pros donos. Então você pega um objeto roubado e cobra resgate por ele, então? Não, 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 não. Eu pego o objeto, devolvo pro dono em troca apenas de três pulinhos. Um, dois, três, acabou. Três pulinhos... Ô, Dwight, o senhor já ouviu falar nessa moeda de troca três pulinhos? Mas, nunca ouviu falar. Então, é pulir mesmo, senhor. Entendi. Opa, opa, aqui o Beiraci. Uma caixa cheia de carteira de identidade, ó. Falsicidade ideológica, falsificação de documento alheio. Você tá fodido, meu. Gente, olha só, identidade é o item que as pessoas mais perdem. Eu tenho dois caminhões só de identidade. Amigão, olha o que eu encontrei aqui, ó. Me explica esses pensados aqui, companheiro. Isso é um carregamento da Saravia que o Correio perdeu, é livro. É livro? É livro. É livro? É livro. É livro. Tem nota fiscal? Não. O senhor tá preso. Dwight, pode eugemar ele. Vou deixar. O que que foi? Porra. Me eugema. Você não deixou na viatura, não? Que eu lembre, não. Tá aí, ó. Tá vendo, gente? É disso que eu tô falando. 425, 426, 427, 427. É aquele outro que você perdeu quando você tinha 10 anos? Você filmar quando você não tá olhando e se mexe. Parece que tem um sonriso. Tá funcionando ainda. 501, 502, 503, 504... Aqui, ô camarada. Quando você ainda tava tentando fazer faculdade, você perdeu isso um dia lá. Que isso? O sanduíche tá aqui dentro ainda. 1001, 1002, 1003, 1004... Coloca aqui, ó. O pai que você perdeu quando você tinha 10 anos. Eu achei. Meu Deus do céu. Pai.